Fala aí galera, canal Flávio Raleigh Games, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder acompanhar nossas conversas, nossos vídeos e é um prazer ter você aqui no canal e esse vídeo especial sem deixar passar em branco é o vídeo do canal Flávio Raleigh Games, história dos feriados, dia 12 de outubro, dia das crianças, mas também dia de Nossa Senhora Aparecida e hoje vamos entender através da história do nosso país o porquê ambas essas datas, beleza? Vamos começar com a parte mais religiosa, porque dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida que é a padroeira do Brasil e ela se encontra lá no santuário de Aparecida que fica na cidade de Aparecida do Norte, beleza? Bom, nós vamos entender o porquê dessa data. Bom, apesar de 12 de outubro sendo os feriados mais aguardados por todos os brasileiros, poucas pessoas sabem porquê ele é comemorado em todo o país. Não é pelo dia das crianças, não é apenas pelo dia das crianças, mas o feriado é por conta de uma celebração católica. Essa mesma data presta homenagem a Nossa Senhora de Aparecida, a chamada Padroeira do Brasil. A história dessa santa é bem interessante, ela acontece ainda no período do Pacto Comunial no Brasil. Ela vai ser encontrada no Rio Paraíba em São Paulo. É uma imagem, é uma santa negra que é a mais interessante de tudo, é uma santa negra encontrada em 1717 por três pescadores no Rio Paraíba. Na época, a chamada de Rio Itaguaçu estava tentando na hora, sem sucesso, fisgar peixes. E em determinado momento, ao puxarem a rede de pesca, isso saiu a imagem da santa degolada. E em nova tentativa, a rede trouxe a cabeça da santa que faltava. Ok? A partir desse momento, a rede dos três pecadores ficaram cheias de peixes. Para eles foi um milagre, o milagre da santinha resgatada. Ao limpar a escultura, perceberam que a imagem era de Nossa Senhora da Conceição, mas estava em cor escura, devido ao contato com a lama do fundo do rio. E aí passaram, então, a chamá-la de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Começava assim, a história da devoção, aquela que viria a ser consagrada, padroeira do Brasil. Certo? Então, é uma história muito incrível isso. Os caras estavam lá em 1717 tentando fisgar peixe, não conseguiam, não conseguiam. E quando puxaram a rede, veio uma santa negra, que era Nossa Senhora Aparecida, também que era Nossa Senhora Conceição, que passa a ser chamada Nossa Senhora Conceição Aparecida, porque ela apareceu milagrosamente, milagrosamente, foi um miraculoso fato disso, acharam a cabeça dela. E aí veio disso um milagre. Então, por isso, 12 de outubro é feriado nacional, porque é o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, relembrando esse momento. Então, hoje no Brasil, todos os brasileiros, católicos ou não, têm em memória essa data, em virtude dessa santa. Quem é católico ou quem quer visitar para conhecer, eu recomendo conhecer no Santuário de Aparecida do Norte, que é muito bonito. Eu estive lá de passagem e, assim, é incrível. É realmente um santuário voltado a essa adoração, a essa santa, ok? Se você não é católico, se você não é católico, mesmo assim, é bom para conhecer o lugar Aparecida do Norte. É uma cidade magnífica, gostei muito. A cidade é bonita, a comida lá é boa, principalmente, beleza? Então, essa é a história do feriado de 12 de outubro. Essa é a história do motivo do feriado. Mas 12 de outubro é dia das crianças e nós vamos entender por quê. Anualmente, todo o Brasil é comemorado dia das crianças. Por que essa data? Nessa data celebra-se os direitos das crianças e adolescentes, ok? Bom, qual a origem disso? O quê? A proposta para a criação dessa data é de autoria do deputado federal Fluminense, meu conterrâneo, Galdino do Vale Filho. Após sua aprovação, surgiu o Decreto de Lei nº 4.867, de 5 de novembro de 1924, que oficializou o 12 de outubro como o dia das crianças, certo? Esse dia vai ganhar mais popularidade em 1960, quando a fábrica de brinquedos da Estrela, e eu lembro dessa fábrica de brinquedos porque eu adorava a Estrela, tá? Fez uma promoção com a Johnson & Johnson e criou a Semana do Beber Robusto, ao fim de ambientar as vendas. Isso difundiu mais ainda esse dia especial como o dia das crianças, ok? A partir desse momento, o dado passou a ser marcado pela festa de presente às crianças, principalmente as brinquedos. Quando eu era criança, para mim, o dia das crianças era tão pouco quanto o Natal, e a gente sempre esperava brinquedo de presente. E eu lembro que eu estava lá em Realengo, uma amiga da minha família, a Cássia, todo dia das crianças ela fazia, lá no Rio também tinha a questão do Cosme Damião, que era uma festa lá meio incomum, você dá doce presente. E eu lembro que a minha infância era marcada pelo dia da criança, a Cássia, que era a minha vizinha, amiga da minha família, uma mulher incrível, e sim um dia, eu não sei como é que está a Cássia hoje, não tem mais notícias dela, mas eu lembro que todo dia da criança ela fazia uma festa na rua para o vizinho e dava presente. Cara, era dar presente do bolso dela. E eu lembro que todo dia da criança eu acordava, opa, vamos lá na casa da Cássia, que vai ter, ela fazia música, tocava música, era um espetáculo, cara. E eu lembro muito disso da Cássia, dos brinquedos que eu ganhei por causa da Cássia. Então a Cássia é uma pessoa muito especial, se ela estiver entre nós, é uma homenagem a ela também, porque ela fez a minha infância muito feliz, mas se ela não estiver entre nós, que eu não sei, é que ela está num lugar muito bom, porque o que ela fez por mim, por muitas crianças pobres de relendo, foi incrível. Então pessoas como o Cássia tornam o dia das crianças um dia muito especial. E eu como, eu tenho 19 anos, mas não tem como não lembrar disso. Então muitas vezes quando a gente era uma criança muito pobre, quando nossos pais não podiam dar presente, o único presente que a gente ganhava era da Cássia. Ou mesmo na escolinha a gente ganhava um presentinho, uma lembrança. Ou mesmo na igreja, tinha atividade no dia da criança, e a gente tinha presenteado, tinha sorteios. Mas eu nunca esqueço da Cássia, agora vem a lembrança. Eu estava falando das crianças, vem a lembrança do que a Cássia fazia para a gente. Saudades dessa época. Saudades de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Beleza? Bom, o dia das crianças coincide com a data que eu já falei, que é a dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é feriado. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, o Dia Universal da Criança, universal, é celebrado dia 20 de novembro, em homenagem à data da aprovação dos direitos da criança, na mesma data, em 1959. Beleza? Isso me lembra uma música que eu gostava muito na minha infância, né? Que era Criança Feliz, Criança Feliz, Feliz a cantar, Alegre embalar, Seu sonho infantil, Ó meu bom Jesus, Que a todos conduz, Olhar as crianças do nosso Brasil, E ser criança Me marcou muito. Por isso que eu queria um dia para ele falar só sobre esse feriado, Porque Como educador, Estudei psicologia na faculdade também, É na infância que nós formamos O nosso caráter e a nossa personalidade. Eu sou muito grato aos professores que eu tive, Aos amigos, A minha família em si, Meus irmãos, Minha mãe, Pela formação que eu tive. Não foi fácil. Mas graças a minha mãe, Meu pai, A minha infância foi infeliz. Graças a muito, Minha irmã falecida também, Que me presenteava muito nesse dia. Então, É, Eu vou ler uma poesia, Antes que eu comece a chorar, Que diz, Ser criança é gostar de correr pela casa, Ser criança é gostar de comer com as mãos, Ser criança é descobrir o mundo todos os dias, Ser curioso, ter vida honesta e carinhosa, Ser criança é gostar da vida, Ser criança me livrê-lo. Aproveite bem, Todos os dias da criança, Porque todo dia, Nada só dia 12 de outubro, Que é o dia da criança, Dia da criança é todo dia. Essa é uma homenagem do canal Flavio Harry Games, No dia das feriadas, E poder dizer que eu fui uma criança muito feliz, Mesmo que limitada, Porque, Tive pessoas tão importantes, Como a Cassia, Que eu falei, Que não deixaram passar em branco, O dia das crianças. Eu queria ter condições, Porque a Cassia não morava no mesmo buraco que a gente morava, Que era a Realengo, Aquele buraco lá na rua, Bernardino de Matos, E ela mesmo, Ganhando tão pouco, Ela fazia isso, Não deixar passar em branco. Eu quero homenagear a Cassia hoje, Assim como muitas pessoas pelo Brasil, Que fazem esse trabalho, De não deixar passar em branco, O dia das crianças. Obrigado a você, Porque um dia, O professor, Foi uma criança, Foi uma criança muito feliz. Feliz dia das crianças, Mesmo atrasada, Mas todo dia, É dia da criança. Muito obrigado pela sua atenção, Não é pra ser um momento, Assim, Meio que clichê, Meio triste, Mas, É assim que acontece, Como lembramos da nossa infância. Eu acho muito bacana, Que no Facebook, A galera foi lá, Eu não tive tempo pra isso, Mas muita gente, Colocou a foto de criança. Muito obrigado pra você, Pra sua atenção, E como você pediu, É fim de transmissão. Espero que possa ter sido útil, E, Até a próxima fim de transmissão. Até a próxima fim de transmissão.